Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E agora estamos com a oitava aula, a aula 1.8 da unidade 1, Matéria e Energia, da disciplina de Química Geral. E agora eu vou falar sobre o segundo número quântico, também chamado de número quântico secundário, ou o número quântico do momento angular do orbital. Acontece que o elétron, quando considerado como partícula, ele se move em torno do núcleo, mas acontece que ele também tem um outro movimento, que é um movimento de spin, que nós falaremos mais adiante. E esse movimento de spin é um movimento de giro em torno de um eixo, e ele gera um momentum angular. Nós levamos em conta apenas a componente vertical desse momentum, e essa componente pode se orientar segundo um dos três eixos cartesianos, x, y ou z. Bom, a existência desse momentum angular do orbital faz com que seja necessário um segundo número quântico, o número quântico L. E aí, para a resolução da equação de Schrodinger, nós precisamos que esse número L varie entre 0, 1, 2, até valores máximos de n-1. n é o primeiro número quântico, o número quântico principal, que me dá o nível energético do elétron, ou da camada. Então, o L vai assumir valores entre 0 até n-1. Então, por exemplo, a primeira camada, que é n igual a 1, só vai ter L igual a 0. A segunda camada, que é n igual a 2, poderá ter L, 0 e 1. E isso está representado aqui, nesse diagrama, em que temos representações dos subníveis energéticos do tipo L igual a 0, ou S, L igual a 1, ou P, L igual a 2, D, e L igual a 3, F. Não representei todos os orbitais aqui, apenas alguns. E por que esses números? Porque esses números substituídos nesta equação, L vezes L mais 1 elevado a 1 meio, vezes a constante de Planck dividida por 2, π, que é o H cortado, como a gente chama, fornecerão o valor do momentum angular do orbital. A constante de Planck tem unidades de ação, Joule vezes segundo, então o momentum angular também terá unidades de ação. Bom, o fato é que nós temos o número quântico secundário, ou do momentum angular do orbital, e três eixos cartesianos, x, y e z. O fato é que, por exemplo, um orbital do tipo P, L igual a 1, só existirá a partir da segunda camada, n igual a 2, existirão três orbitais do tipo P. Um segundo o eixo x, o outro segundo o eixo y, e o outro segundo o eixo z. Eles vão se orientar espacialmente de formas diferentes. E aí isso é dado pelo terceiro número quântico, que especifica os orbitais segundo a sua orientação espacial. É o número quântico magnético. Por quê? Quando nós jogarmos um campo magnético no meio atômico, vamos supor um campo magnético que parta do solo para o teto, digamos assim, na vertical, os elétrons que estiverem orientados segundo o eixo vertical, vamos chamar de z, eles não sentirão a influência desse campo eletromagnético. Mas os orbitais que estiverem na horizontal, orientados segundo o eixo x ou segundo o eixo z, tenderão a se orientar com esse campo eletromagnético e eles tenderão a ir para a vertical também. Eles sofrerão influência desse campo. Então, eles se comportarão de forma diferente do elétron que está orientado segundo o eixo z. E aí isso é representado, essa orientação espacial é representada pelo número quântico magnético ml. E o ml variará entre l e menos l, passando pelo valor zero. Então, vamos supor, número quântico principal 1, n igual a 1. O l só poderá ir até n menos 1, ou seja, zero. E o ml só poderá ser zero. Mas um n igual a 2 poderá ter l igual a 1, que só terá ml igual a zero. Mas poderá ter l igual a 1. E aí ml será menos 1, zero e mais 1. Os valores possíveis são esses. Bom, isso então resultará num diagrama como esse. Nesse diagrama, o que eu estava falando antes agora está explicitado na forma gráfica. n igual a 1 só pode ter l igual a zero. l igual a zero é chamado de subnível do tipo S. E aí representamos por 1S. O único ml possível vai ser zero. Para n igual a 2, a gente pode ter l igual a zero, subnível do tipo S. E ml apenas zero. Subnível representado por 2S. Mas dentro do n igual a 2, teremos o l igual a 1 também, que é um subnível do tipo P. Depois eu explico o porquê dessa nomenclatura. S, P, D e F. Teremos os ml possíveis. Menos 1, zero e mais 1. Os três orbitais serão representados por 2P. 2Px, 2Py, 2Pz. E, finalmente, para n igual a 3, poderíamos ter l igual a zero, subnível do tipo S. ml igual a zero, representação 3S. L igual a 1, subnível do tipo P. 3 valores de ml, menos 1, zero e mais 1. Os três serão do tipo P, 3P. E agora teremos o l igual a 2, subníveis do tipo D, cujos valores de ml poderão variar entre menos 2, menos 1, zero, mais 1 e mais 2. E esses cinco subníveis, ou cinco orbitais, serão do tipo 3D. Para finalizar, aqui uma representação dos ml zero, menos 1 e mais 1, para subníveis do tipo P. Um orientado segundo X, outro orientado segundo Z e outro orientado segundo Y. E aqui os cinco orbitais do tipo D, que terão dois subgrupos, que eu não vou falar agora, porque não vem ao caso. Bom, aqui os subníveis do tipo F, nós teremos sete subníveis do tipo F. Então teremos ml menos 3, menos 2, menos 1, zero, mais 1 e mais 2, ou seja, sete valores de ml. E aqui a gente pode vir a falar sobre a função radial, que nesse momento não é importante. Eu encerro essa videoaula aqui e agradeço a atenção de todos. Até a próxima aula.